Olá pessoal, bem-vindo ao canal Animais e Curiosidades. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas importantes para ajudar o seu cachorro a viver uma vida longa e saudável. Alimentação adequada. A alimentação é a base de uma vida saudável para todos, inclusive para os nossos animais de estimação. Certifique-se de oferecer ao seu cachorro uma dieta balanceada e adequada para a sua idade e raça. Evite alimentos processados e dê preferência a uma alimentação natural e saudável. Atividade física. Assim como os seres humanos, os cães precisam de atividade física para manter a saúde e o bem-estar. É importante que você se certifique de que o seu cachorro está recebendo exercícios diários adequados à sua idade e condição física. Brincadeiras e passeios são ótimas maneiras de manter o seu cão ativo. Isso com o veterinário é fundamental para detectar problemas de saúde precocemente e preveni-los. Além disso, o veterinário pode orientá-lo sobre os cuidados específicos para a raça do seu cachorro e dar dicas de como manter uma vida saudável. Higiene adequada. A higiene é importante para manter o seu cão livre de doenças e parasitas. Certifique-se de manter o seu cachorro limpo e bem cuidado, escovando regularmente e dando banhos quando necessário. Além disso, é importante manter o ambiente em que o seu cão vive sempre limpo e higienizado. Vacinação em dia. As vacinas são essenciais para proteger o seu cachorro contra doenças graves e até mesmo mortais. É importante manter o calendário de vacinação em dia e levar o seu cachorro para receber as doses necessárias. Mantenha o seu cão livre do estresse. O estresse pode afetar a saúde do seu cachorro de diversas maneiras. Tente manter o seu cão livre de estresse, proporcionando um ambiente calmo e tranquilo, evitando situações que possam deixá-lo ansioso ou agitado. Atenção aos sinais de envelhecimento. Assim como os seres humanos, os cães também envelhecem. É importante prestar atenção aos sinais de envelhecimento do seu cachorro e adaptar os cuidados de acordo com as suas necessidades. Consulte o seu veterinário sobre as mudanças necessárias para cuidar de um cachorro idoso. Essas são algumas dicas simples para ajudar o seu cachorro a viver mais e com saúde. Espero que essas informações sejam úteis para você e seu companheiro canino. Lembre-se de que o amor e o cuidado são a base para uma vida feliz e saudável para o seu cão. Obrigado por assistir! Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe, se inscreva-se e deixe seu like. Estamos começando agora e precisamos de sua ajuda. Até a próxima!